As minas são f***as, não vem tirar onda Se mexer com a gente é cleque, poma, joga bomba As minas são f***as, não vem tirar onda Mas se mexer com a gente é cleque, poma, joga bomba Eu te avisei, te alertei que isso ia acabar assim Já caiu do salto, perdeu a postura na boca dos caralantes Mas tem mina que é frente, independente Que fácil, corre, pensa pra frente Quem é calcada falava de mim, hoje é defamada nos postos do Face Você ouve, pensa que é esperto, papo de mulher, só não vem arrastar Pessoa doce, não vem de cão, porque é três segundos pra ele amargar Porque as minas são f***as, não vem tirar onda Se mexer com a gente é cleque, poma, joga bomba As minas são f***as, não vem tirar onda Mas se mexer com a gente é cleque, poma, joga bomba As minas são f***as, não vem tirar onda Mas se mexer com a gente é cleque, poma, joga bomba Eu te avisei, te alertei que isso ia acabar assim Já caiu do salto, perdeu a postura na boca dos caralantes Mas tem mina que é frente, independente Que fácil, corre, pensa pra frente Quem é calcada falava de mim, hoje é defamada nos postos do Face Você é homem, pensa que é esperto, papo de mulher, só não vem arrastar Pessoa doce, não vem de cão, porque é três segundos pra ele amargar Porque as minas são f***as, não vem tirar onda Se mexer com a gente é cleque, poma, joga bomba As minas são f***as, não vem tirar onda Mas se mexer com a gente é cleque, poma, joga bomba Mas se mexer com a gente é cleque, poma, joga bomba Mas se mexer com a gente é cleque, pona, joga bell Se mexer com a gente é cleque, poma, joga bomba Não vem r刻, poma, joga elli за Dollar Ouve o tempo o tempo vem dar uma carga, varia completa Pocadinha caf화